Bom dia galera, começando mais um vídeo Hoje domingo dia 3 de 2024 Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal Aqueles que não se inscreveram, se puderem se inscrever, se inscrever, curte, comente e compartilhe Hoje o rio está cheião Hoje o rio está cheião A primeira do dia Eu gosto Peguei essa pirambeba agora E isso aí, vamos ver se sai mais peixe Já são 6 e 12 da manhã Vamos que vamos Valeu galera Mais outra pirambeba galera Emoção né E tu pescando com carne, o bom é com piaba entendeu Mas como eu não peguei piaba, aí eu estou pescando com carne mesmo Mais outra galera Mais outra pirambeba Mais outra pirambeba galera Já mudei de ponto Estava lá naquele lado lá A famosa piranha branca Aqui a gente chama de pirambeba Outro lugar de fora aí é piranha branca Ai que delícia E aí galera Um camaleão Camaleãozinho 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 novo Verdinho Verdinho E aí Piauzão Olha o tamanho do bicho Piauzão gordo Bora, bora galera Mais um finalzinho de pescaria Agradecer a cada um de vocês aí que me segue E até a próxima pescaria Se Deus quiser Eu já estou indo embora porque A trevoada Está se armando ali Entendeu aí E E nesse período agora Está tendo muito raio Entendeu Está tendo muito relâmpago Está melhor para se prevenir Está aqui o resultado de hoje O resultado de hoje E é isso aí galera Valeu E até a próxima E aí E aí E aí E aí